Cachoeira de três quedas. Essa aqui é a primeira queda, a segunda. A quarta queda você só chega lá se pagar um guia. E além de longe, o caminho aqui é que nem um labirinto, é muito difícil o acesso para poder chegar na quarta queda, que é a maior cachoeira que tem. A quarta queda você só chega lá. Vamos aqui na trilha da Serra das Andorinhas. Galera, quem for vir para a Serra das Andorinhas, deve ter um tênis, um calçado adequado para andar aqui nessas pedras. Descalço, dói demais. Não dói a perna não, moça? Dói. Não façam que nem esse pé aqui. Ai, meu Deus. Muito top. Esse local aqui é a Cachoeira, conhecida como Cachoeira de Três Quedas. Aí, a quarta queda só vai se for com guia. O acesso aqui é meio difícil. E nunca venham como a gente veio, no domingo, galera. Venham no meio da semana, que não dá muita gente. Hoje, eu acho que dá aproximadamente umas 500 pessoas aqui. É muita gente. Aí, para quem gosta de tirar foto, é impossível tirar uma foto e não aparecer alguém atrás. No caso, essa aqui é a primeira queda, lá é a segunda e lá é a terceira queda. Aí, a partir daqui, galera, tem uma rampa, escada. Para cá, o acesso já melhora bastante. Aí, vem aqui, ó. Galera, não vou se esquecer, não venham no domingo. Vem de segunda até, eu acho que quinta-feira, tá de boa. Se vir no domingo aqui, é piquenique. E aí, vem aqui, ó. Aqui que tá lotado. Aqui só falta um beliche. Não, já tá feito de cama, um beliche de cama. Não, já tá feito de cama, um beliche de cama, um beliche de cama, um beliche de cama. Não, já tá feito de cama, um beliche de cama, um beliche de cama, um beliche de cama, um beliche de cama. Não, já tá feito de cama, um beliche de cama, um beliche de cama. Não, já tá feito de cama, um beliche de cama, um beliche de cama. Não, já tá feito de cama. Obrigado.